Eu acho que há possibilidade de, em torno de João Leite, nós temos uma ampla aliança, repito, que terá como base os partidos políticos, ou pelo menos grande parte dos partidos políticos que estiveram ao meu lado nas eleições para o governo do Estado, ao lado do governador Anastasia, que é ao meu lado, e inclusive grande parte dos que apoiaram a candidatura de Márcio Lacerda. Então, a partir de hoje, o deputado João Leite inicia as conversas com outras forças partidárias e eu acredito que nos próximos 15 dias nós estaremos, sim, em condições de estar anunciando a chapa e a aliança, que eu acredito será a mais vigorosa dentre todas até agora colocadas.